Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Não esqueci de pôr promo, caralho, bosta. Ih, cara. Promoção, Black Friday. Comprei o Mumu. Eita, porra, minha voz lá. Não é a voz do SVD, é o clone deles falando. Caralho, mano. Mamãe! Que abogado, véi. Do nada, gritou. Calma aí. Essa TV é bugada, véi. O barulho saiu tudo. Nossa, véi. O barulho saiu tudo. Nossa, véi. Aí, agora acabou. Como tá? Aí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O V5 tá ligado? Voltei. Eu acho que o meu V5 tá ligado, véi. Não, tá não. Puts. Meu mouse tá com input lag. Voltei 2, voltei. É, caralho. Porra. Shalom. Eita. Aí mesmo, os corpos tem... Eita. Shalom. Escapa, caralho. Shalom, caralho. Eita. Plagou. Também na hora. Eita. O que que houve? Falou, Shalom. Achei da manhã, as 20 folhas. Olha, o vidro não quer? Acho que eu vou ligar o som da TVzinha. Pera aí. Olha lá o barulhão. Fala uma gulha aí. Barulhão. Fala uma gulha aí. Ah. Caralho. Caralho. Mutei, mutei. Tá muito da hora. Mano, essa TV tem mais de 15 anos, tá, pô? Aí o som sai bugado, véi. Sai distorcido o som, tipo... Nossa, mano. Aí você fala tipo algo meio, sei lá, uma música, ela sai toda bugada. Eita, porra. Pera aí. Essa sala aqui não me parece estranha. Você lembra daqui? A gente fez coisa aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Foi aqui mesmo. Esse lugar aqui. Deixa eu ver o meu spray. Ih, não tem spray. Ih, que... Pera aí. Impulsa. Eita, isso aqui é front light, caralho. Você vai morrer, caralho. Eita, porra. Vai não. É, aqui que abre. Uh. Nossa, mudou tudo o menu, cara. O bagulho... Uh, tem... Tem icone especial agora que dá pra porra. Eu quero pipoca. Às seis da manhã. Cara, levei vinte e cinco de dano, caralho. Tá por causa disso aqui? Uhum. Não. Não. Eu quero. MUMBOOOO. Dá um MUMBÓ. Ai. Ih, esse aqui dá pra spamar. Enchou de pipoca aqui dentro. Aqui, pega. Pega o... Oh. Caralho. Eu botei no quê? No, no, no. Eita, porra, lagou agora. Ixi. Meu Deus. Tá lagando feio. Tá mal. Eu só tenho eu no seu... Eita, agora. Eita, porra. Tá lagando demais. Eita, que... É mijo? Mijo na cara do mundo. É mijo. Peraí que eu vou... Ah, pega o mijo também. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, deu. Oh. Go, go, go. Você tá maravilhoso. Go, go, go. Ah. Oxe, meu tiro de pressa não funciona mais. Nossa, pinha do céu. Tá lagando pra caraca. É a ping? Hum. Não, é. Tá caindo muito. As peças? É algum mod que você tem. Não é aqui. Aqui tá de boa. Oxi. É o mod, hein. Cuidado, tio. Você tem que dar uma instalação limpa depois. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que fazes. Cuidado com o que fazes. Es credo. Chalão. Chalão. Pianos. 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 Agora vamos morrer. Eita, eita. É que melhorou um pouco. Abrimos. O Momo saiu. Ah. Automático isso aqui? Não, é aqui que abre esse DVD. Ah. Ah, meu amor. Prop. Acabou minha charge. É que eu não consigo ver o relógio de SPA. Funciona? Funciona. Nossa senhora. Sem Bump Map é muito melhor. Não. Não matou. Matou mesmo. Ao vivo. Caralho. Tá ligado pra caralho. Eita porra Tá lagando demais Não tá lagando A libertado avança Opa boa noite Tá jabanga Nós tá aqui, surtou e ai to imiare Sem queiri Chutou a tomada sem queiri, vim pra cá Pó vim, nós tá na live No mapinha de SCPD Tá live hein, tá live Cuidado 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 Por que eu tô laranja ainda? Por que? Vem cá, vou lhe ajudar Vem no spawn Pera aí, pera aí Amigo Amigo Momo Caralho 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 Vem cá SBD Espera aí Sim O Lula vai te ajudar O Painho Lula Oh Cadê o toggle dessa Cadê o Cadê o Pinch? Cadê o Pinch? Cadê o Pinch? Enable Toggle Caralho Ouiuiui Vinde 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 Caralho Vindicar Vindicar Se o PC morrer Ele Comeu um hipopótamo no meio da live e tivíamos que fechar a live Acabou 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 Tô aqui parado, dançando. Vem no spawn, SBDC. Vem no spawn, caralho. Não tá ouvindo, SBDC, não tá aqui. Para de novo. Aê, amiga. Resolvi. Aê. Dá pra pôr skin do JC na cadeira? Tá, já vem vindo, tá, já entra no gemode, tá em live, entra no gemode, tá, já manga. Vem jogar gemode com a gente, tá, já manga. Vem aqui, filho da vida. Family Friend. Tá, já virá? Canalha. Mickey, como, tá já? Você perdeu o Mickey de novo, filho da pôr. E virou o mumu da vida, tá já? Se você não recuperar, você é o mumu. É comparável a um mumu. Ah, ah, ah. Ah, obrigado, tá já. Pelo microfone de novo, mumu. Sim, acabei de comprar aqui. Você foi falar que eu ia virar mumu, porque eu fui comprar rápido na minha carreira. Obrigado, tá já. Não precisava. Aí, ó. Aproveita aí e fez isso aí no celular. Oh, meu Deus. É. Que? Eu tava jogando o meu mumu também. Poxa. Entrem no gemode, entrem, já tá aqui. Entrem, entrem. Abre a certinha aí. Eu posso morrer a qualquer hora. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu já tava todo fudido aqui, tá já. Meu Deus do céu. Todo mundo com pena de novo. Caralho, não consigo ficar. Eita. Eu já tava morto. Eu já cagado aqui do PT fudido. Aqui tá pior, tá. Aqui tá pior. Muito pior do que aí. Tá muito pior do que aí, tá. Vão vazar. Vão vazar. Vem cá. Filha manga. Essa aqui, canalha. Boa noite, tajamanga. Vem cá no... Vidalgo. Vish. Fui de pau, rapaziada. Ganhamos. Não fala, não fala, não, não, não. Não, mumu. Não, mumu. Mumu, filho da puta. Para, mumu. A tweet, a tweet. MUMU. MUMU. Ufa. Nossa. Não quero falar nada, mumu, senão... Filha da puta. Senão forças que não conhecemos muito bem vão matar nós. Quem tu conhece? Foi pego, tá indo na porta pra trocar. Eita, porra. Ganhar, volta aqui, volta aqui, ô barute. Vou lhe matar agora. Tchau. Eita, tchau. Eita, tchau. Tchau. Eita, tchau. o tajamaga morreu, vamos fazer o funeral pra ele vem aqui Eu vou fazer isso, macumba. Tome na cara, macumba na cara. Tardes? O que dá pra fazer com uma Tardes? Você spawnou uma Tardes? Vai largar pra cara... Tardes é bem-vindo! Eu quero o dia do M5. Você spawnou uma, spawnou uma, pelo amor de Deus. Não, não spawnou. Eita, spawn aí. Aí, Mumu! Não, entra. Entra, eles fizeram um réu... Não funciona nesse mapa, deixa a pala. É live, entra aqui. Apaga! Eu vou apagar pra você. Não funciona no mapa. Não funciona no mapa. Não funciona nesse mapa. Você vai baixar essa tal de Twitter? Você vai baixar essa tal de... Entra aqui, ô canalha. Ô canalha. Ô canalha, ô canalha. De puta que. Abaixa o mapa desse TP, tá? De aquele lado. Por algum motivo, o Pinto tá silenciado. Aqui. Silenciado? Silenciado? Silenciado por quê? Eu não fiz nada! Ah não, eu... Tava no zero. Olha o Mungu, olha o... Jado do Mungu aí, ó. Não, o Mungu tá silenciado desde muito tempo já. Não, só ele tá mandando o Jado engraçado. Entra aqui. É do... É do Falcon? Não... Se vender eu acho que eu fiz mais coisa disso aqui. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele tá burra. Ele tá bugado. As animação dele... Não, as animação dele tá muito bugada. Tá como? Ele tá andando normal aqui. Mano, olha a live. Não consigo. Aja. Tira a foto da live, rápido. O Mungu infaunou! Aaaaah! Esse é o Mungu? Aaaaah! Dá até pousar agora, não tá? Agora parou. Não, tá pior. Pior? Como pior? Não sei como é pior que isso. Meu Deus. Mano, o que que é isso? Tá garracado. Então! Olha isso aqui! Como? Tá muito bugado, olha isso! Sua vaca! É bom! Talon. É? Talon. Atirou no xalom. Punido gravemente, bateu. Ao vivo. O Mungu tá aqui! Vem buscar o Mungu SVD. Vou buscar já já. Cadê ele? Não tá abriu! Tá sem Mungu! Foca no Gmod aí! Ae Mungu! Entrou, pô! Bom dia, Mungu! Não! Que isso foi rápido! Para de viadar! Xalom! 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 Não pra cima! Xalom! 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 Aaaaah! O Twitch matou! Vai acabar live! Acabou? Valeu galera! Que isso era! É nóis! É que escapa disso aqui! Eita! Quem que jogou o bagulho aqui?! Eita! Tá no tanque, irmão Não escapar dessa pô Pode, pode sim Pode, pode Vambora, vambora Objetivo agora do mapa é escapar E dar o ria Não, não pode, irmão Não, é live, não pode É live, assim pode, assim pode Porque tem roupa, mas Fora isso Se eu olhar pra trás e tiver um bagulho que nem a outra live lá Quando eu entrei no elevador, aí não Aí acaba live Eu tenho que ir à live, Mumu Eu tenho que ir à live, Mumu Eu vou pegar bem no cantinho da minha câmera Só pô Ah, vai acabar Ah, não tem nada a ver Esse aqui tá cortado Não dá pra ver nada Feito pelo Mumu Estão se abraçando Porque são melhores amigos Melhores amigos Melhores amigos Shalom A câmera fica sua Vou de pra todo mundo Ah, você morreu? Você morreu? Esse corpo já tava aqui? Pinha Pinha E aí gente, Pinha morreu Pinha morreu Caralho O que aconteceu? Ah, caiu o Mumu Eita Eita Eu trocou a pilha Andalei Andalei Corre Corre Corre, corre Vamos, vamos, moro, moro Venham pra cá Venham Venham, venham, venham todos Por que que o Mumu tá com a física Que o Mumu tá com a física de gagan amarela? Bora Bora Vamos Abre O que o Mumu tá vindo? Abre aqui tá já Venham Venham Não é não, Mumu Vai pra cá Vamos O que tá correndo lá de mim, porra? Foi ou não Ah, não é aqui Aqui é safe Aqui é safe Vem, entram, entram Rápido, rápido Esperar o pessoal chegar aí Põe um canhão aí Põe ele aí pra defender nós É boa, Mumu Cadê esse caralho? Achei Venham Para a porta, marido Vocês estão depois do choque? Aham O Supercop tá vindo Não tem problema não Vou fazer um negócio bom aqui Vocês estão aonde? Vocês estão na HSTP Oh, quem tá tirando em mim? Falou Shalom, morreu ao vivo Espera aí, eu preciso embicar isso aqui Não Você aqui é otája? É otája Fizeram um Blackwashing no Adrian's Jeopardy? É o Supercopy É o Supercopy Eu tô vendo ele Nossa, ele quebra vidro Ele quebra vidro Ele quebra vidro Ele quebra vidro Vem pra cá É, ele quebra tudo É um viado No graça Eu tô tentando escapar dele Vamos buscar ele, Mumu Vamos todo mundo Venham todos Vamos chamar de força É CP Oh, matou o Tarja Ah, puta Ele se matou também Tá todo mundo no spawn? Tô chegando aí, rapaz Tem algo pra imersão Venham pro Choque Ele tá aqui Ele tá no choque Ele tá bem perto do Choque Tá vindo aqui Eu escutei de novo Olha o Tarja Olha lá Ele tá aqui Cês tão aqui em cima Venham pro começo Venham pro começo Venham pro começo Big Smoke Cê vai tá no GTA 6 Big Smoke Já pra tá Quem é esse car... Quem que é esse personagem? GTA É Deus Ele tá vindo É Deus É, ah, eu também Vamos todo mundo se juntar E, boys Vamos fazer Vamos lutar contra o Supercopy Vamos Me dá um pouco de ver Olha o V aqui, rapaziada Olha o V Olha ele lá Ixi, composto V De graça É agora É agora Bota 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 Ah, eu peguei a arma da lei, mas... Aba Acontece, né? Deu errado Corram Deixa eu pegar meu composto V aqui Tem um barulhinho aqui Peraí Cadê os bagulhos e faz tempo que eu não jogo Aqui Ah, bem como Meus amigos muçulmanos não vão gostar Agora eu tô podendo Vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo Preciso de... Sai do meu Ai, meu bicho Ai, meu bicho Ai, meu bicho Ai, nossa, é hit kill Pega ele Pega Minha, nossa Vai que ele tá mijado Amassei, amassei Ele tá vindo pra mim Peraí Aqui, tá aqui Ô meu Deus Peraí, vou pegar uma geladeira Peraí Aqui Achei um bagulho bom Ops Ele tá aí, mumu Sai Ele não morre Cai, mumu Corre, mumu Corre pra cima Pra cima, pra cima Pra cá, mumu Pra cima, mumu Pra cima Cadê o Taja Oh, meu Deus do céu Long gameplay Sai daqui Tá vindo Peraí O que que botaram aí Quem que é o Supercopa de verdade Aquele ali, ó Vamos botar um Smith Calma aí Ó Smith, furia lutando com ele Ó Smith, furia lutando com ele Smith, furia Não, Smith, furia Smith, furia Peraí Vai, Smith, furia Acaba com ele Acaba com ele, Smith Acaba com ele Não, Smith Vai, Big Smoke Nada, mumu Volta Sobe Sobe Ó um zumbi Muito rápido Ó, Big Smoke Sai daí Corra, gente Corra 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 Fazer uma escadinha aqui Pra nós Magia negras Embaixo Que tá acontecendo Que que é isso Rato É o boy Ah caramba Eu vou matar o rato É agora Smith, Smith É agora Olha lá Eu tenho uma ideia, mas ela é muito pesada. O que é isso? Um monte de... Não. A bomba. Vai lá, taca. Popou? Nossa, mataram o Mungu. E corre, gente. O Taz está com o Nekon Provence. Tiva, gente. Venham, venham todos. O que o olho está piscando? O que o olho está piscando? Nossa. O Taja Manga se lascou aqui. Olha o rato com uma ping alta. Está vindo, está vindo. Ele está vindo. Meu Deus. Ele já matou o Taja. O Taja está com o Nekon Provence. Já era. Adeus, Taja. Adeus, Taja. Venha, 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 Smith. Vem, Mungu. Está aí? Sobe, Mungu. Sobe, Mungu. Aqui. Oh, oh. Agora fudeu. Aqui. Aqui. O jogo do cara, hein. O Taja Manga está com um. Morreu lá, Mungu. Ai, ai, ai. Não tem ninguém. É agora. Ai. Pode tentar ir aí de novo. Ai, ó. Aqui a porta bugou. A porta bugou, gente. O Taja caiu. Eu não consigo abrir a porra da porta. Espera aí. Lembra que está voltando, eu acho. Quebrar a porta. Ae. Eu aqui estou chegando. Nós estamos no SCP 173. Socorro. Eu vou voar, eu vou voar, eu vou vazar, eu vou sair daqui. Vai por aqui para cima. Estão aí? Oh, estou vendo ele. Oh, ele me viu. Aqui, aqui, Mungu. Aqui, Mungu. SBD. É. Fecha eu. Fecha com eu. Não. Era para você ficar lá. Putz. Agora eu... Era para você prender. Bota umas caras. Tem como matar ele de nenhum jeito. Eu vou colocar uma mina anti-pessoas aqui. Não uma, várias. No choque? Vamos dar choque, rapaziada. Cadê o Mungu? Vem aqui, Mungu. Onde é que ele vai vir? Estamos no comecinho aqui, na sala do SCP 173. Olha aquele aqui, ó. As minas vai... No começo, Mungu. No começo. Ele está aí. Não, não, não. Tem mina, tem mina. Deixa ele... Eita, ele passou de irar das minas. Venha para o choque. Venha choque, choque. Vem, Smith. Ele está lá. Ele está lá. Vem, Mungu. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Flaque nele. Ah, ele atira para trás também. Ele vai passar pelo choque. Espera ele no choque. Ele está aqui. Descendo aí. Vem, Svd. Vem para cá. Ele vai queimar. Ele vai queimar. Ele não queimou no choque. Ele nem ativou o choque. Nossa. Faz ativar o choque. Ele morreu. Não. Ele não morre no choque. Ele está pegando fogo. Olha isso. Vai que mata a desgraça. Ele erra. Nossa. Billy Elish. Fotos. Pesquisar. Google. Não. Não. Ah, eu tenho que lembrar que atira para trás o Flaque. Não dá para remover ele. Eu apertei remover no... E se eu usar um tanque de guerra? Mas não cabe um tanque aqui? Ah, cabe. Eita. Está lá na máquina? Vamos para a sala da máquina. Vamos, rápido. Ele está aqui. Ele está bem na... Ele está de costa. Agora está de frente. Não é uma coisa... Não aguenta ainda. Está chegando aí. Está chegando aí. Vem aqui, Svd. Eu vou me sacrificar, Svd. Você vai lá. Vai mesmo? Vamos lá. Vou usar esse aqui de escudo. Eita. Ele está bem aqui. Passou. Nossa. Vamos ter que botar uma isca. Bota um Smith Fury. para lutar com ele. Onde é? Uh, ele está vindo. Para mim. Eu tenho um Smith Fury para lutar com ele. Sai da frente. Eu vou botar nele. Eita. Dois J270 não usando com ele. Corre. Vai, um deles é eu. Vai, vai. Caralho. Caralho. Isso foi do cacete. Vamos, gente. Vamos comer. Ele está muito perto. Eu estou ouvindo ele batendo. Ele está muito perto. O que é isso, meu Deus? Vamos comer. Ele vai matar nele com risco todo dia. Vai não. Agora um negócio mais americano. Gordura. Texas. Vira o escolar. Vamos para o... Rapaziada. Rapaziada, você diga que ele está em mim. Olha o Ades. Olha o Ades. É soja, viu? Ele está vindo. Mambu, ele está vindo. Ele está vindo. Mambu. Mambu. Ele está vindo. Mambu. Não, Mambu. Adoro comer. Toma, Mambu. Para o C aqui. Ele está vindo. O Mambu está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Coca-Cola para você, Mambu. Ele está aqui. Ele está aqui. Coca-Cola para você, Mambu. Ele vem. Ele está vindo. Tem um Ades meu aqui. Vamos botar ele dentro da sala? Vamos. E moe ele todo aqui? Vamos ver se não é consegui. Bota no pior a qualidade. Já está no pior? Ok. Tem que fazer ele entrar. Ele está entrando. Ele está entrando, Mambu. Ele está entrando. Eu estou blindão. Willy está vindo. Willy. Entra na coisa. Ele vai matar nós. Cadê minhas armas? Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está a uma porta da gente. Lega uma Flare, hein? A Flare mata todos com um hit. Está vindo. É agora. Reparei em si. Ele está rodeando, eu acho. Ele está... Ele está vindo. Ele vai quebrar. Ele pegou o... Se ele não quebrar, nós estamos seguros. Atirar de filtragem. Trilinear. Zero. Isso. Veja se ele está aí. Ele está. Veja. Ele está. Aí, aí, aí. Vai passar. Macumba. 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 Tira a foto. Macumba. 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 O que vai comer a macumba? Luizão. Pinho. Perfeito. Bingos. Ele já deve estar morto, rapaziada. O bingo está. Ele não vai nos incomodar mais. Deixa eu dar uma refinada em mim. Oh, oh, oh. Ele está preso na porta. Ele está preso na porta. Ele está? Olha aqui, olha aqui. Ele quer aguentar. Espera aí. Deixa eu usar um bagulho. Ele vai virar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Baza, baza, baza. Cadê ele? Baza. Bumbu, o que você fez? Bumbu. Fica na porta. Ele não morre. Ele não morre. Fui, está vindo. Tranca agora, Bumbu. Bota ele lá dentro. Sai, Bumbu. Bota ele lá dentro. Envia ele para dentro, Bumbu. Aqui. Para dentro aqui. Aqui, vai, 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 vai. Ativa o bagulho. Ativa o bagulho. Ele vai me matar. Vai me matar. Vai me matar. Ele vem, vem agora. Ai, você vai ativando em mim. Eita. Ele ia. Foi aí de novo. Ele matou todo mundo. Eu não abri a porta, Bumbu. Eu não abri a porta, não. Hit kill, hit kill. Não, ele abriu, Bumbu. Ele abri a porta, velho. Ele está dando backtrack na gente. Aqui, Bumbu. Nossa, escudo humano. Ah, mas pode. Corre, Bumbu. Fudeu, Bumbu. Ele está batendo na porta. Ele abriu a porta. Ele fechou a porta. Tranquilo aqui nessa sala aqui. Quando entra é automático. Pera aí, deixa ele vir. Puxa. Ele quebrou o vidro. Bumbu, fudeu. Ele quebrou o vidro reforçado. Ai, ai, ai. Ele está vindo. Ele vai quebrar esse vidro também. Vai lá. Sim. Deixa ele entrar aqui mais. Fica aí, fica. O que houve? Eu vou morrer. Minha nossa, cara. Que bicho forte da porra. Ele não dá para apagar ele. Não dá para apagar ele. Não. Ele não apaga de jeito nenhum. Nem com a ferramenta, nem com o... Só dá para matar ele de um jeito. Mas morri. Cadê ele? Vou matar ele com a bazuca. Aqui, cara. Ele sai sangue, mas não morre. Vou ver sangra. Ai. Se sangra, morre. Eu acho que eu achei um bagulho que dá para matar ele. Não, acho que não dá não. Ele está bem na sala do choque, rapaziada. Ele está em choque. Ele está vindo. Ele está subindo no spawn, rapaziada. Está vindo para o respawn. Nossa, a porta está aqui. Ele está aí, Mumbu. Ele está aí, Mumbu. Ele está aí. Some na cara. Corre, Mumbu. Corre, Mumbu. Fecha a porta. Vou escapar daqui. Eu estou na sala da máquina lá, gente. Estamos indo lá. Venham, venham todos. Eu tenho uma ideia. Vamos usar um portal nele. Ih, não tem porta. A energia vai morrer. Não tem porta. Não tem porta? Essa tem. Venu. Vamos lá. Oh, oh. Rápido, rápido. Venha. Vamos comer. Vamos comer. Vai, bem. Ele mata com um hit. Para estar no pior aqui. Vamos utilizar ele lá dentro. Tem que arrumar um jeito de alguém ter que recarque e ele ter que entrar. E alguém ter que ativar. Caso a gente consiga, ele morre, eu acho. Eu tenho que fazer uma trepa pra ele. Ele tá aí? Ele tá andando. Caralho! Nem fudendo! Ele quebra! Ah, não. Ele tá aqui, ele tá bem na porta, corre! Ele vai matar ele. É só ficar atrás da Crypto Snake. Ele vai quebrar tudo. Ele não consegue quebrar, ele não consegue quebrar, tamo seguro. Mataram ele. Morre. Tô chegando aí. Eu sei o que pode matar ele. Ele tá aqui? Não, ele tá na sala da máquina ainda, ele tá aqui. Gente, eu tô chegando aí na sala da máquina. Não saiam da sala da máquina. Fiquem bem longe da porta. Fiquem bem longe da porta. Ele tá tirando, não sei, Mumu. Só que ele não tá conseguindo acertar. Não, Mumu, vai pra lá, vai pro meio. Gnome. Gnome. Ai, ai, ai. Eu morri. Ele tá indo atrás de mim? Ele tá não, ele tá tratando com o gnome. Gnome? Gnome. 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 Você tá vindo pra trás! Quando nós tirar essa... O Ignomo tá morrendo! O Ignomo tá morrendo! Olha vindo aí! Tem uns oficiados morrendo todo mundo! Tem que mandar um... Soldado Uma arma boa Descendo já basta Uma arma boa pra esse bichinho Já sei que pode matar Abaixo Cadê? Ah não! Pera aí que eu tenho um soldado especial aí pra nós Ele tá matando um poru, Mumu! Ele não irá conseguir! Eles estão indo! Só tem 3 soldados! Só tem 4 soldados, Mumu! Ele tá lascado, Mumu! Ele tá aqui! Ele tá escapando! Ele tá escapando! Ele vai entregar! Segura, Mumu! Oh! Vem, gente! Vem, gente! Ele tá atrás de mim agora! O exército morreu, Mumu! Cadê o Ignomo? Morreu todo! Eu morreu todo! Eu tenho meu exército ainda! Tem um Ignomo aqui! Cadê o Ignomo? Morreu o Ignomo, meu Deus! Meus soldados! Lutem! Quem? A favor da pátria! Olha quanto o Ignomo tá ali! É hora! Vamos atacar, Mumu! Vamos atacar! Pela pátria! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai! Game! Bora, Mumu! Ele não morre com fogo! Olha o ping do Mumu! 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 Mataram ele! Mataram ele? Criança queimando Cadê? Tá aqui, tá aqui Nossa, mataram ele, você viu? Cuidado Tem que ter um jeito de matar essa porra, não é possível Morreu mais de 100 crianças na guerra ali, meu Deus Nossa, levei uma bala só de butacar Tem que ter um jeito, peraí Ah Ele tá vindo? Ele tá vindo Ele sombra depois de um tempo, né? Ele não morre Ele tá vindo? Tive uma ideia, mas não sei se vai funcionar Tem que, sei lá, pôr um portal, tá ligado? Sei, um portal eu tenho E lançar ele pra puto que pariu E fechar o portal Ok, ok, vamos botar um portal aqui, rapaziada Mas primeiro, vamos fazer um Aqui, portal Cadê? Cadê? Ele tá vindo, ele tá vindo Ganhamos Ganhamos O que é isso, mano? O que é isso? Como é que entra aqui, mano? Sei que fez isso Acho que tem um segredo aqui Eita Oh, caralho Eu não sabia que era Mas ganhou Mas venceu Eu pensava que era um buraco Que ele podia passar Mas é, um buraco Alô Alô, galera Eita Oh Oh, bagulho Smith Ah, chau Ah, não pode ver Ah Vou levar o safe pro final do mapa Aguentem Aguentem Aí, mamu Segura isso aqui Agonia Ah, ele me perrou Coisa Dá pra ver o céu daqui Por que meu revólver tá bugado? Caralho, aparecem os cartuchos Cara, esse teleporte aqui é mó legal Ele dá pra ver Até longe Até longe dá pra ver Ah, meu nenê papai Ah, entra, entra, portal Entra, entra, portal Entra Mano, minhas arma é toda bugada, véi Passar Eita Ah Deixa eu passar Eu tô sendo pujado Tocão, meu Deus Não, eu tô preso no portal Aí Aí, saltei Sai ruim Tá no teto E se eu tenho Atira Aí, tá parado Mas aqui mexe, né Pega aí Ah, pegou uma radio Ah, aí, voltou Entrou, entrou Dá pra ouvir o radio Daí Deixa eu ver Passou Ah, você levou um choque Que da hora Oh, 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 oh Quase, tá bom Só que Tá ao contrário Que visão Que barulho foi isso Que barulho foi isso Olha isso, é um espelho Só que não é um espelho É uma dimensão Cuidado Nossa Oh, quase Espaço não Eu cuidi Ana lá Cês tão aí Tô aqui Eu tô safe aqui, mano Eu vou fazer tipo uma TV Na vida real, sabe TV interativa Cê olha pelo espelho Aparece tipo Você pode mandar um cara Então Vamos lá então Fazer a TV Interativa Tá, por O que aconteceu Oh, sai daqui É uma movida da puta Nossa Nossa Mamutou na parede Tira o portal Tá chegando aí Tá chegando aí O portal tá bugado Alguém vai lá e tira ele Aê Resolveram Ah Eu Sei lá, velho Dá um espaço Mamutou preso aí atrás Caralho Ele morreu Ok, TV Oh Minha S.M.A. 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 É mesmo O G.M.A. Fica Agora fodeu Esse dá pra matar E quem tá vindo a porta Ah, os seis aí Em cima Não Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu conferir Oh, vazei da realidade Calma aí Oh, parceiro Tá na Eu tô preso Aqui, peraí Eu me prendi Eu tô preso Eu me tira daqui Estamos safe aqui Me tira Eu tô preso Aqui Aonde? Eu tô preso Em cima Não tô mais Acontece Os gêmeos aparecem Em qualquer lugar Cuidado Até eu Cuidado CP Espera aí Mumu Deixa assim Uma TV Literalmente Uma TV Assim Aí Experimente Caralho Agora tá certo CP E Esse vídeo Perfeito O gêmeo tá aqui O gêmeo tá aí Cuidado O gêmeo vai aparecer Em qualquer lugar Saca Ele tá ali Matou o smith furial Ao vivo Deixa eu sair Deixa eu entrar E se ele passa Eu tô preso Vira esse daqui Tem um barril Ele tá aí O gêmeo Ele subiu a escada Ele tá vindo Ele tá vindo Tá vindo Aqui é a nossa Escape É verdade Eu vou falar com ele Ele tá lá Gêmeo 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 E gêmeo Tudo bom Gêmeo Viu Aqui É só você botar um Aqui Gêmeo Aqui Ele parou aqui Na porta Tá bugado Tadinho Ele tá parado Aqui Gente Que que eu faço Gêmeo Vem aqui Vem aqui no teleporte Ele teleportou Isso não é bom Uma câmera Olha a câmera Essa câmera é onde? É ele? É o Mumu Ele botou uma câmera Ele botou uma câmera E tá dando drive Ah Olha isso É um drone Quem é aquele cara ali? Quem? Eita Senhores Peraí senhores A gente não pode ficar em pé É sempre Peraí Vamos Não vai perder o nosso ponto de escape Não tem problema Vamos ver o que que a gente consegue fazer Depois Nossa Ele tá atrás Aqui Vem 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 aqui Cadê o portal Nossa Ele ia para a minha frente O portal O portal O portal Cadê o portal Ele fez um som Cadê o portal Deixa eu botar um Calma aí Só que tem que botar lá de novo É fugir Ele não consegue passar barricada Bicho Ele quebra as coisas Tá vindo Ih Ele quebra a porta Gente Ele quebra a porta Ele quebra a porta Ele quebra a porta Gente Ele quebra Ele quebra a porta Ele tá vindo Vem aqui Vem aqui no spawn Ataque Vou pegar elevador Tô lá pra baixo Rápido Antes que o bicho venha Vocês tão aonde? Eu peguei elevador Tem outro lugar agora Você tá mandando mensagem Ataque Tô aqui embaixo Levem 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 Eu botei um Teleporte menor Aqui Vem cá pro spawn Vocês tão aqui? Eu tô aqui no Sabe os pisos Tem aqueles lagartos vermelhos Lá? Sei Naquele reservador Lá Aqui lá é maligno Aqui Um ponto de escape Ele não consegue passar por aqui Vem no spawn Aqui você vai ver Nós tá bem no começo Tvd Você consegue voltar pro começo? Tô pegando elevador aqui Aí Levador chegou Subindo aí Verdade Eu já assisti Isso é muito É mal legal Eu vou usar um shader Caralho Que top Legal Cara Mano O jogo Uuuu Gemento aqui Vai ficar Citado com isso aqui Calma aí Brincadeira Eu nunca Eita Espanou alguma coisa Ah legal Esse ajuda Pra caralho Puta merda Aí vem o tiozão O advogado Chegando Tá Eu tô no portão Ele tá aqui Entre nós ainda Eu tô no heavy containment Agora Como é que eu vou sair daqui Agora Ih Ele tá vindo Como assim A luz funciona Mumbo A lanterna funciona Tem uma arma De lanterna Aí por gentileza Como não funciona A lanterna Mumbo Agora funciona Eita Porra Bugou Ali Nossa Ali voltou Assustou Assustou Assustei mais com isso aí Tem uma arma com lanterna aqui Opa Tajamanga Como é que se vai Tade aconteceu muita coisa Nesse servidor Teve uma guerra de criança Queimando Lopes matando com o Supercopy Bem silvagem Pelo amor de deus Tira aquele velho desgraçado Dali Oi Tira aquele velho desgraçado Lá de Brasília Aquele velho da puta Calma Pode chegar ainda Bunker Graça A energia aqui toda hora Ah você quer tirar o Lulê Tem que ser Lulê Ih é o Old Man Eu tô na sala do 76 Dá pra não morrer Bunker móvel não é móvel o suficiente Porra do caralho O bunker móvel é isso aqui Calma aí Bunker Você apertou o botão do Eu Você apertou o Thêmur Breaker Aham Eu tô aqui na sala É Põe porta Isso aqui não é o bicho É o É o Porta A porta vai sair de 986 Vamos botar uma porta fixa aqui É Deixa eu entrar Não tem porta Mu Ih Cara O bagulho subindo de novo Putaram um monte de gnome Putaram criança Com mosquete Pra lutar com o Supercop Ele escudiu tudo ali Queimou Matou todo mundo E ficou vivo Aí depois ele sumiu Porque deu o tempo dele Mas ele não morreu Saudável Putz Mas não ganhou dele Nós temos que arrumar um jeito de matar ele Sem dar clean up Se dar clean up ele morre Ele some Mas não morre Ele morre de algum jeito Sabiam O regital dele tem que aparecer Você sangra Ele sangrou Que barulho ele tá aqui O bicho tá aqui Ele tá aí Apareceu nas minhas costas SVD vem pro começo Você tá no break Como é que você chegou aí Eu não sei Correndo Eu pus umas tochas do Mine Pra iluminar aqui Mano Mas tá no lugar mais seguro do mapa até agora Ok Acabei de sair aqui da salinha louca Agora eu tô tentando ir aí Eu vou indo pelas portas aqui Já tão abertas Pra quebrar as coisas com a tocha Monitor Tô Tô perdido Perdido na verdade Não sei o jeito Se eu conseguir sair pra fora Eu posso ficar lá fora? Tá indo? Pra fora? Mas ele vai te perseguir Mas ele vai te perseguir Ah 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 Recomendo você Eu me prendi agora Recomendo você ir pro começo É onde nós tá É o lugar mais seguro do Ó o tacho aqui Vai te desce O rato já tá aí Aí achei o caminho de volta Então Aí Heavy Containment Que porra é Tá de volta Ó o buraco na parede Que não funciona Que porra é essa aí Tá entrando aí Abre a porta Abre a porta Pera Quem tá levantando Abre a porta ali Era eu Foi o SVD Ele tá lá longe Tem um cafetão aqui Ô banheiro Câmera Ô nada Calma gente Eu tô Eita É de 14 Não está aqui Bota a câmera Mumu Uuuu G-Man 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 tá aqui G-Man tá aqui Tão andando em círculo Vé Nem sei onde eu tô Né Ô elevador Achei Vem Vem Isso Sobe o elevador e tenta vir aqui no começo Você tá no caralho Tô 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 Eu tô na sala dos óculos 3D. Aconteceu. A porta tá no corredor aqui. Eita. Tem uma porta que não abre. Nossa, que esse VD passou. Tem uma porta que não abre. Tem uma porta que não abre. Ih, 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 o X-Men tá aqui. Fudeu, abriu, abriu, elevador. Uuuuh, ai, eu tô morto. Uuuuh. Não, você tem dodgy. Não, para de controlar ele. FAAA! Ele vai andar, ele vai bugar tudo. Oh, oh, tira ele daí. Pronto. Deboz. Abra aqui. É do Mumu. Aperta. Aperta a tecla aí, Mumu. Ele não tá ouvindo. Ele saiu, de quase que ele morreu. Ah, é. É que eu vou vazar aqui. Esse blur aqui. É da porta, do... Alô, Deboz. Aê, Kenny, Mumu tá na linha? Aê, Kenny, Mumu tá na linha? Ah, que bacana aqui. Por aqui, tá, já? Pera aí. Geminho lá. Mumu, ele tá voando, Mumu? O que vem tá aqui? É, quer beijar. Porre. Mumu, Mumu. Mumu, cadê o Mumu? Ó o que é o rato ali. Saladas, Lanterna. Onde fica essa porra? Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, Mumu. Como é que eu vou arrasar daqui? Nossa, o galerão por mim. Varaninha, velho. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. O Zor, eu vou te matar. Corre. Corre. Corre pra cá, Taja. Achei. Chegue o fio. No spawn? Tamo chegando. Tô chegando aí. Eu. Eu. Cheguei aí. Barulhos aqui. Faça mais barulhos. Bata nas... Achei. Aleluia. Jogou a tocha na mão, maluco. Vamos, vamos. Vamos. Aí, Kenny. Tá vindo, Kenny? Ei, Kenny, shalom. Queima ele. Vamos. Ô, louco. Ele tá vindo, viu? Olha ele lá. O regimento tá vindo? É dali, ó. Ele tá ali, deixa eu ver. Ele tá ali? Ele tá aqui. É, falei? Vindo, corre. Ele tá vindo, corre. Aí. Pera aí, ô, Mumu. Posa pra foto aí. Sai daí, Mumu. Sai daí, Mumu. Sai daí, Mumu. Sai daí, Mumu. O quê? O quê? O quê? O quê? Tá, Joginho. Ele quer me comer. Ele quer me beber. Ele quer me beber. Eu macei ele. O quê? Mumu caiu. Eu macei ele. Ei, quem? Mumu tá na linha? Ô, Taja. Olha o meu shader. 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 É por aqui. É aqui, é aqui. Isso. Agora. É por aqui também, dá. Pode passar. Aperta o botão de falar. É, agora eu preguei. Agora eu preguei. Ah, ah. Kenny. 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 Ei, Kenny. Tá na linha, Kenny? Ei, Mumu. Tá na linha. Aqui, ó. Aí, Mumu. Quem tá na linha? Ó, tem ela. Quem? Quem é que spawnou? Opa. Maca. Mumu. Tem um macaco aqui atrás. Cuidado. Cuidado. Olha o macaco. Que porra é essa? Peraí. É o... Ele mata? É o long. Eu boto, eu boto. É o primo do boto BC. Eita. O boto BC. Ó, o boto. Ó, a porta fechou, caralho. Eu abri, mas fechou. Eita, como é que é porra? Ah, o boto mais fechou? Ih, eu tenho uma ideia. Eu sei como é que é explodir a porta. Peraí. Eu vim atrás. Tem nada, meu filho. Menino e papai. Que giroso. Satchel. Eita, não tem Satchel. Então, vou tentar outra coisa aqui pra estourar essa porta. Hum... É a porta não... É gente, não vai. Hrbr... Oh, 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 oh! Que que... Oh, oh, oh! E aí, PCzinho. Pronto, acabou o problema do SCPM, muito obrigado a todos. Obrigado, Mumu. Mumu, você tá na linha, Mumu. Venham, venham todos, vamos. Volte pra cá, Mumu. Omega... não, não é que não. Não é que não, pô. Por aqui. É aqui, ó. Não, peraí. Pague 20 reais para passar. É aqui mesmo. Não, nós veio da eu, nós veio da eu. Mas que caralho, mas tá escrito errado. Isso aqui não era pra tá aqui, era pra tá light. Ah, é por aí mesmo. Em pé, caralho. Oh, meu Deus, que isso? Tá levando por quê? É foda aqui. É foda. É aqui. Caralho. Que coxa! Nossa, tadinho. Nossa, nossa, nossa. Ah, que é isso? Tira daí! Tira daí! K slate! K slate! Não consigo tirar! Espera ai! Ae! Aí! Vem um! Caraca! Oh carajo! Caneta azul. Espera ai! Entre! Aqui a saída. Fica! Fica! Nem mais com isso ai. Cadê o Taja? Cadê o... Cadê o... Ah! Aqui. Não! Não é aqui. Não é. Não é. Oh meu deus, era tão fácil achar! É aqui! Não, não é aqui! Nem não! Eu nunca entrei aqui! RCP 682, ih! Nem não! Suba! Onde? Canning! Vocês voltaram? Ih, eu tô subindo, calma aí! Ele voltei! Perfeitão, vocês passaram por aqui? Tem uma porra de uma melancia, o que que essa porra faz? Que que morreu aí? Eu bati numa melancia, ela explodiu, eu tô com a perna aberta! Vem cá, eu tô na CCP 401, uma melancia, um macaco! Preciso da minha glock! Que garoto! Caraca, velho! É... É... A melancia mata mesmo, toma cuidado! E CCP existe? Eu nunca vi CCP! Não, não existe! É zoeirinha! É... 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 É do mapa mesmo! É do mumu! É por aqui, gente! Cadê o melão? Mataram? Explode ele! Por aqui! Tem que passar por dentro desse buraco! Aonde? Aonde? Vocês estão aonde? Aqui! Quem fez isso? Cadê o seis? Ué, cadê o seis? Volta aí pra cá! Perdi o seis! Ué, cadê o seis? Eu tô no melão ainda, cara! Que? Tô no melão! Na CCP, melão! Ah, eles foram por aí! Rapaziada! O que que morreu aí? Ah, foi vontade! Uh! É aqui mesmo! Não, pera aí! Vai pra cá! Tome na cara, macaquita! Ai, achei! É aqui! Oh, ali tá! Já foi! Aqui! Aqui, gente! Não! Eu caí! Não! Eita! Caiu! Foi! Tô tomando! Ah, eu caí! Tô preso! Onde que cês tão? Que porra é essa, velho? O que? O que? O que? O que? Simon Toca, pa queimando um macaco, pa queimando um macaco! ah... macaco, macaco! ��b é então!!! que toma... cachescanna Take que cês, mal mouldro! Hila SElovacos! Banho de pão aqui... pouquinho mais seja... Olha pra mim macaqueta, olha pra mim, olha pra mim. Olha a macaqueta, bonitinho. Pegue, pegue. Volta aqui, planeta de macaquinha. Ah, vai ter filme sim, vai ter filme sim. Vai ter, vai ter. O pio passou direto. Eu vi, eu tava zoando, véi. Meu Deus do céu, eu vi daqui ó. Macaquinha mó pequenininho, você tá vendo a pequena câmera aí, tá menor? Tá, a vida tá menor. Eu não sei quem é o macaco, Smithfury é o macaco. Smithfury faz mais barulho de macaco no que eu... É hora. Vamos. É agora, tá já. Sai daqui, capeta. Sai daqui, capeta. Sai daqui, capeta. Ah não, ah não. Telefrag. Sai daqui, capeta. Não, não, capeta. Não, não teremos Shrek 5. Não, não teremos Shrek 5. Queima Satanás! Yeah! Tô comendo. É um capeta andando, olha aí. Bimboa, bimboa, bimboa. Eu tô vendo as fotos do burro na minha tela. É um bimboa, bimboa. É qualquer possível gente. É um bimboa, bimboa. Tô vendo aquele, 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 aquele cara trazendo uma carta com a boca. Olha isso. Ilumina, olha aí. Não, bimboa. Ai, carai. Sai daqui, capeta. Não, nem encosta em mim, que eu tenho medo dessa porra, desgraça, caralho. Vai passar um monte de doença, bosta. Mó desgraça do perno. Olha aí, morre do... Cadê ele? Agora é quem? Cadê o Satan? Tá aqui, ó. Já tá aqui, ô desgraça. Tem um aqui. Calma aí, porra. Tem um aqui. Tem um aqui. Calma, calma. Tô vendo um trem aqui. Oh nooo. Deixa eu desligar o shader aqui. Tava da hora. Que shader? Era um pixelado? Não. Era um realista. Vai tá na live. Cê vai, cê vai gostar. Da hora. Fica tudo, fica tudo escuro. Nem fudendo. Nem fudendo. Coupinha caiu. Bem na hora. Bem na hora. Bem na hora. Cê tá... Cê tá na porta e tá correndo pra mim, lagado. Cê tá parado pra mim. Ali na porta. Cê tá ali parado pra mim na porta. E o Pinha acabou de morrer e tá parado correndo. Cê tá desligar o shader pra você ver. Olha lá a desgraça. Olha lá a desgraça. Olha lá a desgraça. Matou. Caramba. Que porra. Que porra. É gente. Foi boa live. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Nossa que bosta. Eu vou ficar falando fui no final de vídeo. Live. Pelo amor de Deus. É pra acabar. Fui. 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 Obrigado.